Aos poucos, a folha em branco vai ganhando os traços. A fotografia se transforma em desenho realista. Depois de pronto, se torna difícil saber qual é o original. O mecânico Hércules dedica parte do tempo para aprimorar as técnicas. Tudo começou com uma paixão por animes. E agora o trabalho chama a atenção. Comecei quando era muito pequenininho, através daquele anime japonês que se chama Pokémon. Eu fui desenhando aquelas cartinhas que tinha na época. Como eu não tinha dinheiro para comprar, eu queria ter as cartinhas e fui desenhando. Fui tendo várias evoluções. Fui parando, voltando, vou desenhar de novo. Porque eu fui crescendo, tive que trabalhar, arrumei emprego, aí parei. Aí a gente nunca tem tempo, vamos dizer assim. Aí agora em abril desse ano eu voltei de novo, mas voltei firme. Não parei, eu acordo mais cedo todo dia e vou desenhando. Você vai escolher a foto do fotógrafo, já tem que ser aquela foto que te toca. Aí o desenho realista, ele seria um planejamento. Vamos dizer assim que eu planejo que ele vai ficar dessa maneira que ele está agora. Se você conseguir cumprir isso, aí te causa uma satisfação grande, sabe? O desenho realista, como o próprio nome indica, se aproxima muito das feições humanas ou dos traçados de arquitetura ou natureza. Como já dizia o ditado, a prática leva à perfeição. Porque eu gosto da dificuldade, é muito difícil. Só que daí quanto mais você faz, mais fácil vai ficando. Aí chega uma hora que você vai querer aumentar, aumentando, aumentando, até ficar na configuração bem grande, que é o que o artista realista quer. Quer fazer um trabalho bem grande. Aqui eu uso grafite, eu uso carvão e carvão branco. Eu tenho que comprar na internet. Aqui não tem a folha especial, um lápis especial. A borracha são, olha, 20 tipos de borracha diferente. Este é um trabalho que exige tempo. São cerca de 15 a 16 horas de dedicação, dependendo da dificuldade do desenho. Por isso, o valor de cada obra deve estar de acordo com o profissionalismo do artista. Por enquanto, o Hércules ainda não colocou para venda o que já fez, mas está disposto a oferecer seu trabalho e conquistar clientes. Eu comecei a postar no Instagram, no Facebook. E eu tenho tido uma repercussão grande no Facebook, em grupos americanos. O sonho de todo artista seria viver da arte. Pretendo sim. A intenção de Hércules é superar cada vez mais o desafio, com a produção de trabalhos maiores, podendo chegar até um metro. Isso é algo que vai conseguir em breve, pois para ele, desenhar é um dos melhores momentos da vida. É uma forma de relaxar, né? É um hobby. E, vamos dizer assim, é a melhor hora do dia. É a hora que eu estou desenhando. E, vamos lá.